Vai cantar o Hino Nacional num espetáculo esportivo. E aí nós temos Zezé de Camargo e ele promete uma toada sertaneja no Hino Nacional Brasileiro. Vamos ouvir! Neste instante, se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, oh liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu, visão ilímpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És velha, sorte, impave do poço, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil, és do Brasil a pátria amada, dos filhos verdes, solas, mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Brasil! A mente em beijo esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras, oh Brasil, florando a merenda.